Muito bem, a pedido de um colega eu vou fazer uma revisão sobre otimização. E otimização em matemática significa selecionar um conjunto de soluções possíveis dentro do universo das soluções que existem para determinado problema. Dentro do contexto da parcimônia, otimização significa otimizar uma matriz nas árvores filogenéticas, ou seja, encontrar a árvore que melhor representa os seus dados de acordo com algum critério, ou se você está lidando com distribuição de estados de caráter, que é o caso aqui, nós temos que adotar um critério e buscar otimizar os caracteres, ou seja, plotar esses caracteres em uma topologia para ver qual otimização representa melhor a distribuição dos estados de caráter. Pois bem, nesse caso aqui, nós temos duas otimizações. Uma otimização sugere três transformações, que é a otimização à sua esquerda, e a outra otimização sugere duas transformações. Então, se você adota um critério inicial de parcimônia, ou seja, o menor número de transformações, você então assumiria que a otimização à sua direita seria a otimização escolhida para representar a distribuição dos estados de caráter. Muito bem? Bom, se você quiser tentar, você pode fazer uma tentativa de explicar, então, a distribuição desses estados de caráter de 0 a 1 nesta topologia. Então, fica aí a dica, escreve isso aí no papel, tenta fazer a otimização, e eu vou mostrar um método para vocês super eficiente de fazer essa otimização, certo? A otimização, ela não depende do enraizamento da topologia. Então, o protocolo que eu vou ensinar para vocês assume que a topologia está enraizada, e você pode enraizá-la em qualquer ramo que você conseguirá otimizar sem erro essa topologia. Muito bem? Então, vamos lá. Olha aqui. Existem algumas regras. Essa otimização requer dois passos. Um que a gente chama de passo descendente, ou seja, eu começo de cima da topologia e vou para baixo, e passo ascendente, onde eu reviso essa otimização. E nada mais, nada menos, eu estarei simplesmente assinalando um estado de caráter para determinado nó, certo? Então, existem as regras que estão ali, vocês podem lê-las, mas eu vou mostrar isso para vocês, como é que funciona de forma mais efetiva, tá? Muito bem. O primeiro passo que eu faço, então, é pegar os nós mais apicais da topologia. Então, notem aqui as decisões que eu estou tomando. Toda vez que eu tenho um nó que vem de um ramo com um e um ramo com zero, eu atribuo zero e um. Se ele vem de zero e vem de zero, eu atribuo zero. Se ele vem de um e vem de um, eu atribuo um. Essas são as regras. Certo? Eu assumo o estado que vem de cima, se não tiver ambiguidade. Se tiver ambiguidade, eu coloco os dois estados. No caso aqui, que é um estado com caráter binário. Muito bem. Eu faço isso para os próximos nós abaixo. Notem agora. Se eu venho de zero e um e venho de zero, eu assumo a maioria. Se eu venho de zero e um e zero e um, eu não tenho como assumir essa maioria. Então, a atribuição do nó é zero e um. E se eu venho de um e venho de um, eu estou com um ali, não tem problema. Próximo passo. Próximo passo, eu venho de um para zero. Olha só, ambiguidade. E agora, eu vou dar mais um passo para baixo. Eu venho de zero e um e zero e um, eu estou sem nenhuma resolução para esse nó. E se eu desço mais um, eu tenho zero vindo de um lado e zero e um vindo do outro. Este é o último nó que eu tenho. E eu paro no último nó da minha topologia que tem grau 3. Ou seja, é um nó que conecta três ramos. Porque a raiz, se vocês lembrarem da aula que eu falei para vocês, a raiz é um nó de grau 2. E ela não está representada aqui. Eu simplesmente usei o L para enraizar o meu cladograma. Agora, eu vou passar para a próxima etapa. A próxima etapa, na realidade, é fazer o caminho inverso. E a intenção aqui é você resolver todos os nós que estão ambíguos. Ou seja, que tem dois ou mais estados de caráter. Então, eu vou começar. Eu venho do L de zero e encontro zero. Eu mantenho zero. Certo? E se eu agora vou para o nó de cima, eu saio de zero e encontro zero e um, eu vou ser conservador. Eu vou assumir zero. E agora eu vou de zero para zero, um, de zero para zero, um, zero, zero. Eu estou assumindo a posição mais conservadora possível. E eu mantenho essa regra subindo. Note que eu saí de zero e cheguei a um. Opa! Ali houve uma transformação. Então, assim que eu completei o caminho de volta total, eu resolvo todas as ambiguidades. E daí basta eu checar cada nó para ver se houve transformação ou não. E quando eu digo checar cada nó, eu checo os nós internos e os nós que dão a um terminal. Certo? Então, na hora que eu faço isso, eu detecto todas essas transformações aqui. Se vocês seguirem essas regras, vocês nunca vão errar uma otimização. Tudo bem? Espero que isso tenha ajudado. Se você tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato com o Fernando Marques, que é o cladogeneticista oficial do departamento, depois do Tara. Tá bom? Um abraço!